Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão pro rota, batalha no coliseu Quero te dar pra nós Quero se dar pra nós Ei, 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 ei Oh, oh, Catarina, Verde Volcarem no bairro, que aqui vocês querem ver Vou, 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 vou Baixa a unha Hoje eu tô rimando aqui, claro que o Bert tá fazendo dinheiro, então ele tá mexendo com as ações Quando ele tá rimando ele sabe que tem que ser sincero e não pode entrar em contradições Na verdade eu tô fazendo um processo meio lento e agora cê sabe que isso aqui é um negócio Prazer, eu sou o lobo de All Street fazendo que pequenas empresas não formam grandes negócios Mas eu rimo na batida que eu faço um free, é ações, reações, comédia, MC, tipo filme Você não vai entender, pega a visão porque tu sabe que eu faço a rir a ver Você não entende nesse conceito, é prejuízo, é juízo, hoje tu não faz direito Mas tem nessa batalha, deixa falha, pode vir porque tu perde, porque não pode entrar Eu aceito as suas rimas, mas você é estranha igual a Carrie Comédia ou é o show de truma, então me chame Jim Carrey E aí, cê sabe que essa visão agora cê cerra? Eu sou o agente, então eu sou o agente Perry Quer rimar comigo, só que você é prepotente Eu não sou estranha, meu amigo, eu sou diferente Então pega a visão, instrumental, não sou igual você, eu não sou igual Só que cê sabe que agora eu faço procedência, a estranha é diferente MC Guimê só tá contando o plaquê E aí, cê vai contar pra quê? Cê tá contando o plaquê, enquanto eu conto o coração só pra você Mas tu não entende, te mato nesse free É MC Guimê, só que rimando, passa vergonha em gol, MC Gui Você não entende, não bate aqui de frente Pode rimar comigo, mas não é o suficiente Mas cê sabe que do verso aqui eu sou bom MC Guimê, você é de vergonha, eu faço essa visão MC Long E aí, cê sabe que eu tenho o dom MC Long, Sandal, cê sabe MC Long Mas não, você pode falar que no beat MC Long, tipo MC Long, mas tu faz com o beat Só que tu não sabe que não é no instrumental Te mato agora e olha que nem carnaval Só pra testar, vamos fazer barulho no primeiro round aí, família Muito obrigado, senhoras e senhores Vamos à votação Quem achou melhor a gima de Berti, passa barulho? Quem achou melhor a gima de Pequenina, passa barulho? Repetindo e confirmando, Berti Pequenina Berti, primeiro round Família, tem mais de cinco pessoas Presta atenção nas rimas aí, certo? Bota o beat aí, Leandro É contigo, meu Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Porra, Zé Porra Vem comigo, vem comigo Para de pé Vem moleque Vai, a mão, a mão Porra Quem tem pra se ferra? Ei Quem tem pra se ferra? Ei Quem tem pra se ferra? Ei Ei Quem tem pra se ferra? Quem tem pra se ferra? Ei Quem tem pra se ferra? Ei 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 Você não entende, mano Porque você sabe que eu chego que eu... Bang, bang É tipo rap, só que você se fudeu Porque hoje aqui é conexão, tá com funk Oh Você não entende, porque você sabe que eu vou além Tipo funk Da antiga, me chame-se, mas sim Sua rima não é nota cem Oh Referência Você não entende, tem prepotência Te mato agora, que inteligência Pega a visão só nessa sequência Você não entende, pode tentar Só que tu sabe que é eficaz Só que você Tenta, tenta, tenta Só que no final você não cai, é capaz Você é sombara de azar e a minha é de sorte Você sabe que agora é conexão rap com funk Sua conexão é com isso Me chame de ouça Então minha conexão agora é com o Frank Filha, Frank ou chan Sabe que agora eu vou constar Eu sou da Bahia pra falar Eu curto o forró Cê gosta de Frank Te mata em teclado Eu sou Frank Aguiar E aí Pega essa visão, tá guiá Só que na verdade agora eu não sou a guiá Que tá na minha favela observando tudo com o pronto Águia pra poder pegar bandido e matar Só que bandido aqui não tem filho Cê sabe que agora dá vacilo E aqui não tem pena Bandido para o águia pra passar lá na TV E honrar o nome da favela falando que é do Datena Você não entende meu mano Porque tu sabe que te matou Tenho certeza Você pode falar maré Tipo tua corrente vai com a correteza Você não entende meu mano Qual que tu sabe zona 6 e zona norte Você quer falar de teclado Comigo tá perdendo meu amigo Então eu aguardo Claro que eu aguardo Só que cê sabe que agora Você sabe que você tem a denota Acorde do teclado Acorde do violão Cê sabe que agora na sua derrota Então denota E aí Só não pega denota Só que na verdade Segui em mim Então cê fala só denota E aí Cê não pega visão Essa chacota Pega só visão E depois manda errota Você não entende amigo Porque você sabe Que é do pretexto Acorde do violão Do teclado Você é tão burro Acorde ou mesmo Você quer rimar comigo Mas é burro Por isso que eu tremo a música Cadê a Fiona Boquei na minha frente Tá um shwek Cê sabe que eu vim do Nordeste Que cê me chama de burro Agora cê sabe Que cê não teve a disciplina Se eu for burro Eu sou com orgulho Nordeste carregando Todo peso nas minhas rimas E aí Cê sabe que agora sabe E agora eu chego de novo Eu sou burro Então me chame de shrek Casei com um dragão Para rima Toca mais fogo Oh 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 Não entende Qual que é tu sabe Que é capaz Se fudeu não é coca spray, só que tua rima aqui tá sem gás Tá sem gás, só que cê sabe que cê fala de flow futijão e eu vou te matar Só que eu tô na terra, te falta o mar Na água com a terra, fogo então sou avatar E aí? Cê sabe que agora derretente A teta tá pegando para frente, não tem o rap? Cê sabe de dragão, sua derrota cê tá perguntando Já chegou, Shrek? Boa aí Igor! Ae família! Barulho pra aí Quem achou melhor as rimas de pequenina, faça barulho! Quem achou melhor as rimas de Berti, faça barulho! Pequenino! Berti! Berti vai na próxima! Vamos aí!